O Team Black é um plano que não para de evoluir. Você tem a liberdade de escolher a assinatura inclusa no seu plano. Na Black Friday, você tem um super bônus de 50 gigas todo mês. Com uma oferta incrível do Galaxy S21 5G. Traga seu número e viva essa experiência. Team, imagine as possibilidades. Se inscreva no canal.